Fala pessoal, aqui é o Spider. Nesses vídeos, você vai ver parte de uma aula gravada onde eu falo um pouco sobre o núcleo celular e suas funções, seu funcionamento, suas estruturas e um pouco sobre o ciclo celular. Quer saber mais sobre isso? Cola no vídeo! A situação que a gente precisa falar é que são os chamados pontos de checagem. O que seriam esses pontos de checagem? Esse ponto de checagem que a gente está vendo aqui, são chamados checkpoints, vão ocorrer na fase G1, G2 e também na fase M. Basicamente, gente, a célula vai ter durante o ciclo como se fosse pit stops, paradas. O ciclo celular, nesses momentos dos pontos de checagem, ele é interrompido, ele é parado, como se fosse uma barreira. Então, o que quer que ele esteja fazendo para ir de uma fase para outra, antes de ir de uma fase para outra, é preciso ultrapassar a barreira do ponto de checagem. Isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, quando a célula atravessa esse ponto de checagem de G1 para S, ela já faz o compromisso de fazer a mitose, não tem volta. Ou ela vai morrer, ou ela vai terminar a divisão celular. Então, esse é um parâmetro que, digamos, a célula tem que ter para seguir no ciclo celular. Ele é unidirecional. Outra coisa é que essa fase G1, essa ponta de checagem, é para quê? É para checar o quê? Basicamente, aqui é para verificar se a célula tem todas as condições necessárias para dividir. Se o meio que essa célula está vivendo tem condições, tem nutrientes para duas células em vez de uma. Se a célula tem todo o seu material genético preservado. Se não tem mutações no DNA, por exemplo. Então, esses pontos de checagem vão servir para isso. Então, isso vai acontecer em G1, em G2 e em M. A célula está sempre verificando. Se não tem nenhum erro, esse processo tem que formar duas células filhas idênticas. As células idênticas, geneticamente falando, as células que deram origem. E a célula, para garantir que essas cópias sejam muito bem feitas, ela faz esses pontos de checagem para verificar se está tudo ok. E aí, talvez aquela pergunta. O que faz a célula parar tudo? Então, genes vão ser responsáveis por esses processos que a gente está falando no ciclo celular. Então, eu vou citar as principais classes de genes. São duas. São os oncogênios. Oncogênios. Onco é de câncer. Esses genes estão associados com o surgimento de câncer. Oncogênios são genes encontrados em células alteradas que podem levar ao desenvolvimento de cânceres. E câncer, a característica principal do câncer é que a célula está sempre ciclando. Ela está sempre fazendo ciclo celular, sempre fazendo mitose. Por isso que a gente fala que no câncer você tem, por exemplo, um crescimento, uma proliferação celular bem descontrolada. E a gente tem a figura do proto-oncogênio. O proto-oncogênio vai ser o quê? A versão normal desse oncogênio. Basicamente, proto-oncogênios vão ser genes que vão produzir proteínas que fazem o ciclo andar para frente. E a gente vai ter ainda aqueles genes que freiam o ciclo, que vão parar o ciclo aqui, especialmente nesses pontos de checagem. Aí esses genes vão ser coletivamente chamados de genes, ou a sigla aqui para vocês, supressores de tumor. Chama supressor de tumor porque eles param o ciclo celular. Eles podem impedir que o ciclo da célula seja concluído, principalmente se for uma célula tumoral. Então, muitas vezes, a presença desses genes é essencial para evitar que tumores ocorram. Então, perda da função desses genes aqui estão muito associados ao surgimento de câncer. Então, genes supressores de tumor, eles param o ciclo celular, paralisam o ciclo celular para que a célula possa fazer essas checagens e, efetivamente, concluir se a célula está segura ou não para fazer a mitose. Obviamente, se a gente tem um tumor, a gente tem falha no funcionamento desses genes e a transformação de proto-oncogênios em oncogênios. Os oncogênios vão ser responsáveis, então, para a célula atravessar, para ela passar as barreiras de checagem. Os livros costumam fazer algumas analogias e a gente fala que os proto-oncogênios são aceleradores do ciclo celular e os genes supressores de tumor vão ser freios desse ciclo celular. Então, essa é a analogia que a gente pode fazer para interagir com esse ciclo celular no contexto mais genético. Então, os proto-oncogênios vão ser genes que progridem o ciclo, genes supressores de tumor, eles param o ciclo. Esses genes supressores de tumor, eles ainda podem ajudar aqui, por exemplo, a célula a fazer o reparo do DNA, caso o DNA tenha alguma mutação, por exemplo, que seja incompatível com o segmento do ciclo. Ele faz o reparo com certa célula e ela pode seguir normalmente. Caso essa mutação seja irreparável, essa célula vai ser conduzida à morte celular. A célula, digamos, ela prefere morrer do que seguir girando células filhas mutadas. E aí, esse processo de mutação, perdão, esse processo de mutação vai levar a um evento que a gente chama de apoptose, que vai ser a morte celular que a gente tem para impedir, principalmente, que células mutadas surjam. Essa morte celular, ela é importante para os mecanismos normais do organismo. Então, quando você está aí desenvolvendo no embrião, você vai ter muita morte celular programada, muita apoptose. Para impedir o surgimento de tumores, você vai ter muita apoptose. Então, é um processo meio que orgânico. Ele pode ser patológico também em algumas doenças, como nas infecções por vírus, a célula morre por apoptose para nos proteger da proliferação de vírus. O sistema imune induz a morte em células por apoptose. Às vezes, nos processos inflamatórios, as células entram em apoptose porque surgem muitas células de defesa e depois que a gente elimina o inimigo, aquelas células de defesa não são mais necessárias. Elas também vão morrer por apoptose. Então, é um mecanismo, digamos, muitas vezes, fisiológico. E a característica da apoptose é que a célula vai diminuir o seu tamanho, ela vai fragmentar todinha. E essa fragmentação é associada também com o fato de, para fragmentar, ela precisa condensar a cromatina e picotar ela em vários pedaços. É uma morte celular, assim, muito organizada. Olha essa imagem para vocês verem que a célula se fragmenta e o material genético vai ser condensado e o núcleo da célula vai ser fragmentado em vários pedacinhos. E aí, cada fragmento que a célula tiver vai ter pedaços da célula. Então, essa célula morta aqui que sofreu apoptose vai ter vários pedaços mesmo dos seus constituintes celulares e cada pedacinho desse aqui vai ser depois fagocitado por uma célula vizinha ou por um macrófago que são células que conseguem fazer aquela fagocitose. Esse aí é o mecanismo de apoptose que também é uma saída para a célula do ciclo celular. Então, aqui mais uma imagem a célula se fragmentando. Dá para ver aqui os pedacinhos, os fragmentos em microscopia eletrônica e aí a gente chama esses fragmentos de corpos apoptólogos. Bom, tem ainda o processo de necrose que já é um processo sempre patológico em que as células acidentalmente vão morrer normalmente vão ser induzidas por lesões causadas por traumas ou mesmo por agentes patológicos como micro-organismos vírus bactérias agentes químicos também podem matar a célula qualquer coisa pode matar uma célula na verdade. e aí quando a célula morre por necrose ela vai ter a digestão das suas estruturas pelas enzimas do lisossomo. A célula primeiro vai inchar e aí vai aumentar o seu volume vai ter a digestão intracelular que a gente chama isso de autólise ela vai se degradando como está mostrando aqui e seus conteúdos vão extravasar no meio onde essa célula morre. Então assim fazendo uma analogia é como se essa aqui explodisse digamos assim espalhando tudo seus conteúdos para o tecido e na apoptose a gente vai ter a fragmentação esses fragmentos vão ser removidos por exemplo por uma célula que faz fagocitose aqui é só diferenciando a apoptose da necrose a necrose a gente vai ter esse extravasamento do conteúdo celular e normalmente nas reações de necrose vai existir o componente inflamatório vai ter inflamação de cotinacopitose isso não vai acontecer então é isso que tinha que a gente falar sobre essa aula de hoje então a gente encerra aqui o conteúdo de núcleo celular espero que tenha ajudado vocês aí no estudo da estrutura do núcleo celular do núcleo celular